Bem, meus irmãos, eu recebi aqui a incumbência de falar com os irmãos sobre equilíbrio na vida e eu quero, então, na meditação de hoje, que intitulei de É Preciso Saber Viver, falar sobre esse equilíbrio que nós estamos buscando em nossa vida como cristãos. E talvez alguns de vocês, ao ouvir o título que doamos mensagem, tenham lembrado daquela canção de Roberto Carlos, de Erasmo Carlos, eles compuseram, foi cantada pelos titãs, que tem esse mesmo título, É Preciso Saber Viver. Eu preciso dizer que, sobre essa música, a única coisa que presta é o título, o resto não serve para nada. Mas eles estavam certos, é preciso saber viver. E a boa notícia que nós temos é que nós que amamos, nós que servimos o rei e dos reis, temos na palavra dele o ensino da sabedoria que ajuda a gente a saber viver. E eu quero falar, então, sobre saber viver alcançando aquilo que a Escritura vai chamar de pertenção, mas que talvez poderia ser também traduzido como maturidade. Maturidade. A ideia de maturidade é de algo que chegou a um estágio completo, não é isso? Quando a gente pensa em maturidade, a gente pensa em algo que chegou a um estágio adulto, de plenitude. Quando a gente fala de pessoas maduras, a gente pensa em pessoas que alcançaram a sua plenitude intelectual, a sua plenitude física, emocional, e, de fato, eu até reconheço que não é tão simples assim a gente descrever maturidade. Às vezes, a gente consegue entender o que é imaturidade. Se você comer um fruto, por exemplo, quem sabe um pigo ou um caju, que não esteja maduro, a sua boca vai amargar rapidamente e você logo vai saber que aquele fruto não está bom. Mas, maturidade nas Escrituras é um ensino que é todo pervasivo, a vida toda fala disso para a gente, não é? A maturidade é uma chamada das Escrituras para a nossa vida, para que a gente saiba viver. Nós encontramos, por exemplo, Jesus chamando os seus discípulos, chamando homens a uma vida madura. Se a gente já tentar bem para a linguagem das Escrituras, a gente vai encontrar essa expressão em vários lugares e eu queria citar algumas para vocês. Por exemplo, em Mateus 5, 48, nós temos Jesus dizendo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em Filipenses, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo dirá, todos os que somos perfeitos tenhamos este sentimento. Ainda o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 28, ele ensina, todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ainda em Efésios, o mesmo apóstolo Paulo dirá, capítulo 4, verso 13, que nós queremos chegar ao conhecimento do Filho de Deus para alcançar, mais uma vez, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção que em todas essas passagens, esta palavrinha que foi traduzida para a nossa língua portuguesa como perfeito, não é exatamente aquela perfeição que normalmente a gente pensa quando a gente fala de Deus, quer dizer, um atributo que é só de Deus, aquela pessoa que é perfeita, sem mácula, né, Deus é absolutamente pleno, não tem decaimento, não tem degradação em Deus, isso é exclusivo dele. Não, a perfeição acerca da qual os textos estão falando aqui é traduzida da palavrinha grega peleios, que significa pleno, completo, maduro, varonil, é um atributo humano este, é algo que pode ser alcançado pelos filhos de Deus. E diz respeito à pessoa madura, que alcançou um tipo de maturidade em todas as suas relações. E essa noção de maturidade nas escrituras, e isso é importante que a gente entenda, ela não está associada à idade, porque às vezes a gente pensa que um homem velho é maduro e que um homem jovem é imaturo, mas, de fato, a escritura associa esse tipo de perfeição, de plenitude, de maturidade, a uma noção de responsabilidade, de responsabilidade e de sabedoria. É lá nos livros de sabedoria, aliás, que a gente aprende a viver, e a gente entende exatamente o que é essa maturidade para a qual todos nós somos chamados. Maturidade na Bíblia está associada, então, à sabedoria. A sabedoria, que a gente encontra nos livros sapienciais, provérbios, salvos, vem daquilo que é, pelo sábio, a observação inteligente, realista, de como uma pessoa que é temente a Deus vive num mundo caído, aplicando a lei de Deus nas coisas do dia a dia, nas coisas mais práticas que a gente faz. No livro de sabedoria, a gente aprende que o homem sábio, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece os seus limites. No livro de sabedoria, a gente aprende que o sábio é alguém que sabe o seu lugar e não se coloca em lugares onde não deve estar. Nos livros de sabedoria, a gente aprende que o sábio é alguém que toma decisões difíceis. Ainda mais, nos livros de sabedoria das escrituras, a gente aprende que o sábio é aquele que se esforça e que trabalha duro para obter as suas conquistas. Nos livros de sabedoria das escrituras, a gente aprende que o sábio assume responsabilidade diante de Deus e dos homens, das suas ações. Ele não olha para fora e para o outro em primeiro lugar. O sábio é aquele que olha para dentro de si mesmo e para Deus em primeiro lugar. Na escritura, a gente aprende que o sábio é essencialmente alguém que ama. O sábio é essencialmente alguém que serve. Essa sabedoria nas escrituras é o que a gente vai aprender lá no Novo Testamento, que o Senhor Jesus Cristo vai chamar de perfeição. Então, a sabedoria bíblica, ela ensina a gente a viver. Ela ensina a gente a viver diante da face de Deus. Se quiser uma palavra bonita aqui, ela ensina a gente a viver corandeu. Diante da face de Deus, para a glória de Deus, a partir das coisas práticas e até mesmo pequenininhas do dia a dia da gente. A sabedoria das escrituras ensina a gente a viver com um senso de direção e de utilidade, de serviço e de amor ao próximo. Na sabedoria bíblica, a gente encontra aquele ideal da imagem de Deus que é restaurada no homem caído, através de um estilo de vida que glorifica a Deus. É por isso que Jesus personifica toda a sabedoria nas escrituras. É por isso que ele personifica a maturidade do homem, a plenitude da varonilidade do homem se vê em Jesus. E, afinal de contas, o alvo de todo cristão é o de se conformar à imagem de Cristo. E, para isso, então, meus irmãos, eu queria me servir de uma passagem breve das escrituras que ajuda a gente a entender, afinal, como viver de forma madura. Eu peço que, se você vier com a sua Bíblia, você abra. Na primeira epístola do apóstolo Paulo, a Timóteo. A primeira é a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Não sei se vocês notaram aqui, eu estou usando uma Bíblia bonita que eu ganhei aqui na Consciência Cristã, está vendo? Essa aqui tem até meu nome escrito, foi nos 20 anos da Consciência Cristã, uma edição especial que eu vi, que foi preparada aqui para os meus irmãos. Tudo bem. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim. O apóstolo Paulo falando para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui da situação de Timóteo, quando ele recebe esta recomendação do apóstolo Paulo. Primeiro, a gente sabe, lendo o apóstolo Paulo, que ele era jovem, um homem jovem. Mas, ele não era tão jovenzinho assim. Ele já estava seguramente na casa dos seus 30 anos para cima. Hoje, quando a gente fala de jovem, a gente normalmente pensa em pessoas aí com seus 18, talvez 20 anos de idade, mas não era o caso de Timóteo. Nos dias de Timóteo, em que as cãs, quer dizer, os cabelos brancos, os homens mais maduros, os homens mais velhos, eram mais reverenciados na sociedade, um moço de 30 e poucos anos ainda era considerado jovem. E era mais ou menos essa a idade dele quando ele recebe essa carta. E digo mais, ele era jovem e também experiente. Ele não era alguém inexperiente. Timóteo, nessa altura, já tinha realizado várias viagens missionárias importantes, inclusive algumas delas acompanhando o próprio apóstolo Paulo. Ele já havia sido encarregado para ser pastor de uma igreja, a igreja de Éfeso. Era alguém que já tinha a responsabilidade de ensinar uma congregação inteira. E, portanto, é alguém que já tinha bastante experiência. Alguém que já tinha rodado alguma coisa na vida. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, está dizendo para Timóteo, que a maneira como as pessoas veem a vida dele é importante. E esse é um primeiro ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção. Primeiro que ele diz que ninguém despreze a tua mocidade. Então, nesse ponto, o que ele está dizendo é que a opinião dos outros, a nosso respeito, tem peso, sim. E eu digo isso porque muitos, e talvez isso seja mais comum entre os jovens, têm aquela coisa de dizer, ah, não me importa como as pessoas pensam de mim. Já ouviu alguém dizendo isso? Talvez você já tenha dito isso? Ah, não me importa o que fulano diz de mim. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que isso é importante, sim. Pode parecer legal dizer isso, pode parecer autônomo dizer isso, pode parecer máximo dizer isso, mas isso não é bíblico. Esse tipo de ideia de que a gente não se importa com aquilo que dizem da gente é resultado de um tipo de individualismo que, aliás, infectou a nossa sociedade e, penso, essa nossa geração atual de uma maneira que é assustadora, espantosa. E, então, essa ideia do individualismo vai dizer assim, se eu estou bem comigo mesmo, não importa o que as pessoas pensam de mim. Mas essa ideia, ela é errada. Ela é narcisista, ela é egoísta. Porque é uma ideia que não olha para o outro, não olha para o próximo, não olha para fora. Não olha para o efeito que a vida da gente produz na vida do outro. E o apóstolo Paulo está ensinando que a vida da gente produz efeitos, ela gera influência sobre o próximo, sobre o outro. E, por isso, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos, sim, nos importar com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Não no sentido de criarmos uma autoimagem que seja falsa, que, aliás, é um problema muito sério nos nossos dias também. Hoje, a gente tem uma camada forte da nossa sociedade, e eu diria que, especialmente entre os mais jovens, de introjetar um tipo de imagem fictícia, que é exibida nas redes sociais, e que, de alguma maneira, só favorecem a vaidade da gente. E, muitas vezes, essa imagem que a gente introjeta, e que a gente depois vai exibir, ela não é verdadeira, ela é falsa. Talvez, por necessidade de validação das pessoas, por insegurança que a gente tenha, é possível que a gente se veja tentado a fazer alguma coisa assim. Obviamente, não é disso que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo e a todos nós. Não, o que ele lembra a Timóteo é que ele vive em comunidade, ele vive no meio do povo de Deus, ele vive na igreja. E está ensinando ainda mais que ele, Timóteo, tem responsabilidade para com o seu próximo. Ele tem responsabilidade para com o outro. Nós, que vivemos nessa sociedade tão individualista, às vezes, deixamos de perceber isso. Nós não temos um senso de pacto nas relações que a gente tem. De modo que a gente perde de vista a responsabilidade que a gente tem para com o próximo, para com o outro. Paulo sabe, o apóstolo, que as pessoas, invariavelmente, terão algum tipo de opinião sobre a gente. E ele quer, então, que Timóteo transmita às pessoas uma impressão que seja verdadeira, autêntica e cristã às pessoas que estão perto dele. Sabe por quê? Porque é assim que a gente ajuda as pessoas a alcançar também maturidade. O apóstolo Paulo está dizendo que, se Timóteo for uma pessoa madura, ele vai abençoar a sua própria comunidade, vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor, com uma boa influência, com um bom modelo. E é precisamente isso que o apóstolo Paulo diz aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que ele precisa, ele não deve ser desprezado pelos outros. Quer dizer, as pessoas precisam olhar para ele e reconhecer nele um modelo a ser seguido. Um padrão. Veja, ele está dizendo exatamente isso. Pelo contrário, torna-te padrão. Sabe o que é um padrão? É um molde. A ideia de padrão aqui é literalmente de um molde, como de um carimbo. Algo que deixa uma impressão exata. Um modelo. E aqui eu quero que você atende para uma outra coisa. Eu estou vendo que tem várias jovens aqui e eu quero... Você atende para isso. Perceba que Timóteo, aqui ele recebeu um conselho do apóstolo Paulo. Alguém que era mais experiente do que ele, mais velho do que ele. A quem, aliás, o apóstolo Paulo disse que é como se fosse um filho, não é isso? Vocês se lembram? E Timóteo, a gente vê na trajetória dele com o apóstolo Paulo, ele ouvia com respeito e com deferência aquilo que Paulo tinha para dizer a ele. E em dias em que muitos jovens estão em um movimento estranho, deserdando seus pais, rompendo com os mais velhos, achando que as coisas e a história começaram com eles. O exemplo de Timóteo como um jovem que ouve com respeito ao apóstolo Paulo, é algo que talvez ensine muito para todos nós. Há muitos jovens hoje que querem o lugar dos seus pais. Quando eu digo pais, eu me refiro aos líderes, eu falo até de pastores, eu quero dizer aqueles que Deus colocou em posição de ensino da igreja. E há muitos jovens que querem essa posição, querem ter essa influência, mas sem a labuta, sem a conquista, sem a jornada. E nesse conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, e na deferência que Timóteo tem para com Paulo, a gente tem um bonito exemplo de alguém que ouve, acolhe e até mesmo imita aquele que Deus colocou como um mentor, como um pai espiritual para ele. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso, a Timóteo e a todos nós, que nós devemos imitar o seu exemplo. E agora ele está dizendo para Timóteo que ele precisa ser um modelo tal para que as pessoas imitem o exemplo dele. Você reparou nisso? A ideia de ser um molde, a ideia de ser um modelo, de ser um padrão, é para que as pessoas vejam e imitem. E o apóstolo Paulo, inclusive, vai destacar áreas vitais nas quais ele deveria ser um padrão, um modelo para ser imitado. na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E, sendo um modelo nessas áreas todas, o apóstolo vai dizer, ele não apenas será respeitado, acolhido pela comunidade, mas ele também será imitado às pessoas que quererão fazer e agir como ele. É alguém que deveria ter a sua conduta, a sua postura copiada. Para aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de ler o livro do pastor João do Madureira, O Custo do Discipulado, ele fala justamente disso, sobre a doutrina de imitar a Cristo para que outros também sejam imitados por esses que imitam Jesus. Aliás, é um livro maravilhoso, para quem não teve a chance de ler, adquira-o ali na nossa felipe. Eu falei um pouquinho no prefácio desse livro sobre a ideia de imitação. Aí eu citei uma obra chamada Pequeno Príncipe. Tem um diálogo interessante naquela obra que diz assim, Tu não és para mim senão um garoto igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens a necessidade de mim. Não passo aos teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos a necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo e eu serei para ti única no mundo. E aqui o apóstolo Paulo, então, está dizendo que Timóteo precisa ser alguém que cativa os outros de modo que ele se torna um modelo, um exemplo, um padrão que os outros admirarão e desejarão imitar. Aliás, o apóstolo Paulo usa muito essa linguagem. Por exemplo, quando ele fala da igreja aos pessalonicenses, em pessalonicenses 1, capítulo 7, ele diz que a igreja inteira se tornou um modelo para as demais igrejas da Macedônia. É interessante, porque aquela é uma igreja que havia sido recém-plantada pelo apóstolo Paulo e que passava por perseguições muito duras. E mesmo quando ele escreve essa epístola aos pessalonicenses, ele faz referência às deficiências da fé daqueles irmãos e algumas lutas que eles enfrentavam por causa da perseguição. E, todavia, ainda assim, aquela igreja foi considerada exemplar na sua conduta, na sua fé, no seu amor, na sua esperança. de modo que ele vai chamar outras igrejas a olharem o exemplo daquela igreja intessalônica e a imitarem aquela igreja. Quando ele escreve para Tito, capítulo 2, verso 7, outro jovem pastor que ele discipulou, ele usará a mesma expressão, ou seja, de que ele seja um modelo a ser copiado, a ser seguido. E a pergunta que eu tenho para os senhores aqui é se você pode dizer que a maneira como você pensa, as coisas que você diz, que a maneira como você se comporta, como você se conduz na vida é algo exemplar, que pode ser visto, reconhecido, acolhido, admirado e imitado. Foi isso que o apóstolo Paulo pediu para Timóteo, para o jovem pastor. Não bastava que ele fosse bom, ele precisava ser exemplar. É muito fácil, gente, e os senhores sabem bem disso, que a gente seja modelo para as coisas ruins, para o pecado, para o pensamento imprópito, para a conduta pecaminosa. Aquelas coisas que fazem parte daquela velha natureza nossa, às vezes a gente as coloca para fora, elas são feias. Mas aqui o apóstolo Paulo chama Timóteo, para estabelecer um padrão de vida tão santificado, tão elevado, que seja informado pelo Evangelho e que seja energizado, por assim dizer, pelo poder de Deus no Espírito Santo. Porque é assim que as coisas acontecem, inclusive quando ele fala dessa igreja lá em Tessalônica, que era modelo para as demais igrejas, ele dirá que é porque a palavra dele chegou não apenas, a pregação dele não chegou não apenas em palavra, mas em poder, em poder do Espírito. E quando então o poder do Espírito age no coração do cristão e ele busca intencionalmente esse tipo de santificação de vida, quer dizer, acolhendo a palavra de Deus no seu coração, ele externamente haverá de exibir aquelas virtudes acerca das quais o povo de Deus vai dizer eu quero ser como esse irmão, eu quero ser como esse irmão que é maduro. e de todas as áreas que o apóstolo Paulo fala que Timóteo deveria ser exemplar, eu quero fazer um destaque, o nosso tempo não vai permitir que a gente fale de todas elas, mas eu quero destacar a palavra que ele usa aqui de procedimento, acho que para nosso interesse hoje aqui, nessa manhã, talvez seja a que ajude a gente a equilibrar as coisas na vida. Lembra, ele está dizendo para Timóteo, seja modelo ou procedimento, um padrão no procedimento. Procedimento aqui é uma palavra que traduz a ideia de estilo de vida, a maneira como ele vive, comportamento, postura, o que você quiser. E é uma palavrinha muito importante, sabe por quê? Porque ela diz respeito à conduta externa que revela aquilo que está dentro da gente. Quer dizer, é uma conduta externa que é mobilizada, que é movida para uma realidade interna do coração. Isso que é procedimento, tá bom? Uma nossa conduta externa que é mobilizada por aquilo que está no peito da gente no coração. Quer dizer, Paulo está chamando Timóteo para que tenha um procedimento para que ele seja exemplar, para que ele seja maduro, de modo que isso revele o que está lá no coração dele. Lembra daquele Salmo, né? Salmo 37, verso 4, Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui é alguém que se agrada do Senhor e cujos desejos do coração são coisas que glorificam a Deus e é precisamente isso que Deus vai satisfazer. Há várias passagens bíblicas importantes em que essa ideia de prosseguimento de conduta aparece. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, verso 7, o autor aos Hebreus dirá, lembrai-vos dos vossos guias os quais os pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida imitai a fé que tiveram. A palavra vida aqui é mesmo o que ele usa para Timóteo procedimento. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, Pedro dirá, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Pedro ainda, capítulo 2, verso 12, ele vai dizer mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos discípulos. Então, aquilo que o apóstolo Paulo chama Timóteo a ser também exemplar, um padrão, e que as demais escrituras chamam a gente também a ser exemplar, quer dizer, o procedimento, é algo que envolve essa realidade interna do coração, que se manifesta nas nossas ações externas e que implica simplesmente que a gente toma responsabilidade pela vida da gente no meio de uma cultura caótica. É isso que a gente está vendo aqui, que o nosso procedimento seja reconhecido inclusive pelos gentios. Quer dizer, o cristão precisa ser precisamente o que Jesus ensinou, um luzeiro, um farol, para aqueles que estão inclusive fora da igreja e especialmente os que estão na fé. É isso que Jesus chama os seus discípulos a fazerem. E a pergunta que o texto vai fazer para a gente, que o apóstolo Paulo faz para a gente, é como é o nosso procedimento, como é a nossa conduta. Ela é exemplar? Ela é um luzeiro para os demais? Nós somos chamados a ser exemplares em nosso procedimento. E isso aqui é um fundamento de vida. Eu quero oferecer para vocês alguns exemplos bíblicos de como a gente pode ser exemplar no procedimento da gente, mas até que a gente entenda que a nossa conduta externa, quer dizer, as coisas que a gente faz e que a gente espera que inclusive sejam acolhidas e imitadas pelos demais, que isso seja uma realidade do poder de Deus agindo no coração da gente, o melhor que a gente pode conseguir é ser legalista se a gente não entender que é o poder de Deus que faz com que o nosso procedimento seja visto e possa ser imitado. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que a vida cristã basta que a gente siga certas regras. Deixa eu dar uma notícia que você já conhece muito bem, a gente não dá conta de seguir regra nenhuma se não é Deus agindo no coração da gente mas quando ele age a gente é chamado a obedecer a gente é chamado a ter uma conduta que implica a modificação do pecado e abraçar uma vida nova com Jesus. Jesus foi perfeito em todos os seus caminhos e ele chama o povo dele a ser perfeito em todos os seus caminhos eleitos maduros maduros no procedimento será que nós estamos alcançando essa maturidade meus irmãos? Para você avaliar o seu procedimento deixa eu fazer algumas perguntas bem práticas para você e queria caminhar para a conclusão dessa meditação sobre a nossa maturidade sobre os termos exemplares e perguntas práticas talvez ajude a gente a avaliar como maduros nós estamos sendo então deixa eu fazer umas perguntas primeiro para os homens casados que estão aqui quantos homens casados estão aqui faz favor Vitor muitos homens casados graças a Deus você é exemplar marido no seu casamento você ama sua esposa respeito a sua esposa cuida da sua esposa conforme você aliás quando a tomou das mãos do pai dela quando você fez votos diante de Deus e promessas para sua esposa depois de tantos anos você está casado você mantém essas promessas isso é uma pergunta que você pode você deve se fazer para que você avalie se o seu procedimento é exemplar você marido assume as responsabilidades da provisão do seu lar a escritura chama a gente inclusive nos dez mandamentos a trabalhar seis dias trabalharás no quarto mandamento e o sétimo descansará há um princípio de trabalho tanto ali como no sétimo mandamento quando ensina que a gente não deve furtar quer dizer que aquilo que a gente tem é resultado do trabalho da gente e a escritura vai ensinar para a gente que o trabalho é uma chamada uma vocação que Deus deu ao homem lá na criação e que o trabalho é uma bênção de Deus e Cristo mesmo é alguém que trabalhou assim como seus apóstolos e que trabalha até hoje e por isso a gente tem uma teologia do trabalho que é tão bonita nas escrituras e que chama todos nós a fazermos uso dos bons e talentos que Deus deu para a gente como maneira de servir o próximo de servir a comunidade e por meio do trabalho prover para as nossas famílias nós somos chamados a trabalhar homens você conduz a sua casa você conduz a sua casa com respeito com firmeza mas também com ternura como são as decisões que você homem casado toma aliás você toma decisões essa é uma pergunta importante porque há muitos homens que se omitem e deixam de cumprir exatamente aquilo para que foram chamados que é liderar a casa liderar a família liderar o lar isso é pequeno e muitas vezes se acovardam e muitas vezes impõem sobre as suas esposas o peso de decisões até de coisas pequenas do dia a dia e quem sabe até de decisões grandes da vida aliás você é alguém que dá ouvido para seu esposo lembra a mulher descrita em provérbios 31 então é impressionante é uma descrição da sabedoria é verdade mas ali a ilustração é de uma mulher que serve ao seu lar a sua família ao seu marido aos seus filhos e que é uma pessoa sávia e quantas vezes as nossas esposas aos homens casados mais uma vez são pessoas a quem Deus deu a graça da sabedoria quantos de nós aqui já nos vimos aliviados de situações extensas ou difíceis por termos ouvido a nossa esposa lembra que as nossas esposas são imagem de Deus tanto quanto os homens os são e que Deus concede dons e sabedoria também às nossas esposas quem sabe aquele conselho que ela tem aceita de uma determinada situação é melhor do que aquilo que você decidiu fazer e nós somos chamados a ter esse espírito humilde e respeitoso para ouvir as nossas esposas você homem casado que aí está tem filhos como são seus filhos você percebe que filhos são bênção de Deus para nossa vida eles são sempre retratados assim nas escrituras com presentes dádicas que Deus dá para as famílias são bênçãos e se você tem filhos e se percebe abençoado com seus filhos entende que a responsabilidade de educar os filhos é sua e sua da sua esposa às vezes os pais maridos cansados da sua rotina do seu trabalho de um dia às vezes extenso e difícil empurra a responsabilidade da educação dos filhos para a escola para talvez um parente uma pessoa que ajuda no cuidado das crianças para a igreja e até vai determinar a igreja que quer fazer parte de acordo com o tipo de programa que aquela igreja oferece para os filhos e os filhos de alguma maneira acabam de alguma forma assumindo a dianteira daquele lar e a casa toda ela é guiada em conformidade com os caprichos e desejos de criancinhas onde onde que isso é maduro onde que isso é exemplar onde que isso é algo para ser imitado você não deve delegar a responsabilidade da criação dos filhos que Deus deu a você a ninguém mais mas a inculcar neles a palavra de Deus como a sabedoria da antiguidade ensina fala pelo caminho fala na porta de casa fala dentro de casa lembra que o senhor é Deus e instrui as crianças o caminho que deve andar a gente vive aliás dias maus irmãos em que em que esse mundo que aí está e as forças do mal representadas muitas vezes até por agentes do Estado é que querem sequestrar de nós o dever e a responsabilidade de cuidar das nossas crianças dos nossos filhos homem pai a responsabilidade é sua ensina a criança o caminho que deve andar inculca nelas a palavra de Deus e entenda que quem vai dar o crescimento é Deus que a gente não a gente a gente não projeta nos filhos da gente as coisas que a gente não foi ou que a gente queria ter sido ou até mesmo os fracassos nossos os nossos filhos são indivíduos com alma com coração para quem a gente deve pregar ensinar amar ser modelos e exemplo mas a responsabilidade é nossa e ainda mais entendo que para ensinar os seus filhos você precisa oferecer a eles tempo muitos pais que dizem que oferece apenas um tempo de qualidade estão sempre muito ocupados não existe isso de tempo de qualidade é tempo de quantidade tempo é medido por quantidade o relógio é implacável o tempo é totalmente inelástico a gente não consegue recuperar aquilo que foi perdido e a gente tem essa chamada e responsabilidade com pais de instruir os filhos a gente passando o tempo com eles aliás é nas coisas pequenas da rotina e do dia a dia que grandes relacionamentos são forjados que a confiança é conquistada que o amor é demonstrado para isso você precisa oferecer tempo se sua mente o seu coração estão tão tomados por tantas outras coisas que o seu senso de prioridade está deslocado e você não consegue oferecer tempo para sua família seus filhos para sua esposa a minha pergunta é como que isso pode ser considerado um procedimento exemplar para ser imitado agora deixa eu falar com os solteiros quem que é solteiro está aqui levanta-me nós temos um grupo de solteiros aqui essa palavra que eu disse para os casados é para você também espero que você se case se Deus assim quiser para a sua vida e que você possa considerar esses conselhos mas se você é solteiro e vive com seus pais a pergunta que eu faço a você é se você honra os seus pais honra teu pai e tua mãe para que te vá bem se prolongue seus dias nesta terra que Deus te dá você entende que o princípio de honrar os pais é também o princípio de honrar as figuras e autoridades na vida da gente aquelas pessoas mais maduras que Deus coloca no caminho da gente você ouve conselhos você tem respeito pelas pessoas mais velhas você tem respeito pelas pessoas que Deus colocou no seu entorno você é jovem é chamado a respeitar a ouvir a acolher e a aprender aqueles que Deus colocou em posição de autoridade na sua vida você entende que você deve ser também um modelo jovem solteiro para demais jovens solteiros como que são as coisas lá na sua casa você quer mudar o mundo começa arrumando a sua cama limpa o seu par lava as suas roupas você costuma se envolver com tarefas básicas ou acha que a sua mente é privilegiada demais ocupada demais com as coisas da universidade com um aprendizado profundo que você quer alcançar que você seja muito bem sucedido na sua carreira profissional você não consegue passar uma vassoura no seu quarto ou quem sabe na frente da sua calçada há um princípio aí gente de serviço de amor o rei dos reis ele se curvou para lavar os pés dos seus discípulos não existe serviço que seja humilde demais que a gente não possa fazer como que você é na sua casa como que você é ali no íntimo do seu lar você tem tem nutrido a pureza do seu coração o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo que ele deveria ser também um padrão na pureza alimentando a mente e o coração com as coisas do alto porque as coisas da terra as coisas da carne elas já estão diante de nós elas já são até naturais para a gente se a gente não modificar isso buscando as coisas lá do alto a gente vai se enrolar e logo vai se ver um coração pesado cheio de culpa quando eu conclui sim na igreja você frequenta os cultos da sua igreja você serve a sua igreja você dedica os seus bons tratamentos para abençoar o povo de Deus na igreja você está disposto a servir na igreja inclusive naquelas áreas que ninguém mais quer servir você se aproxima das pessoas que não são parecidas com você na igreja você se dispõe a fazer amizades com esses irmãos você contribui financeiramente você investe na obra missionária você evangeliza você percebe todos esses conselhos práticos você vai encontrar nos livros de sabedoria de como você se comporta no meio da comunidade do povo de Deus no seu lar na sua vida no seu trabalho nos seus relacionamentos como que você é conhecido por mansidão paciência alegria retidão integridade de domínio próprio como que você lida com seus conflitos você refreia os seus impulsos quando você está irado quando você está com raiva como que você lida com as suas frustrações e fracassos você é aquele que explode e desanima você é do tipo que culpa os outros e cai em auto comiseração ou você entende que mesmo nos seus erros você pode aprender a importância tanto do arrependimento quanto do crescimento do aprendizado será que a gente é do tipo que tem uma opinião sobre tudo inclusive sobre coisas que a gente não sabe não conhece você é alguém que encoraja as pessoas que estão ao seu redor sabe inclusive chamar a atenção de alguém para ganhar essa pessoa tudo isso gente é procedimento é conduta e a gente é chamado a ser maduro nessas coisas a gente é chamado a ser exemplar nessas coisas a gente é chamado a glorificar a Deus pela nossa conduta então que que Deus te ajude nisso que Deus me ajude nisso nós não somos suficientes nisso mas Cristo é Cristo é poderoso Cristo é aquele que não apenas mudou a nossa história lá atrás na conversão mas que muda a trajetória da gente todos os dias pelo poder do evangelho coloca sua fé nele dependa dele emite Cristo no poder do Espírito com o joelho no chão com o coração diante de Deus ciente de que aquele que começou a obra em nossas vidas haverá de concluído a pergunta que Deus te abençoe e que a mão do Senhor seja contente deixa eu orar com você vamos falar com o Senhor Senhor Deus tudo poderoso eu te dou graças tua palavra que nos ensina que nos chama a uma maturidade de vida que seja exemplar em conduta e procedimento nós cremos que é só pelo poder do Senhor que isso é a realidade em nossa vida e pedimos que o Senhor nos ajude aqui nestas coisas da nossa rotina do nosso dia a dia das nossas responsabilidades dos nossos deveres sejamos exemplares possamos chamar as pessoas a nos imitarem e possamos olhar para Cristo assim imitando também o seu próprio procedimento que o poder de Cristo se veja em nossas vidas é a nossa oração e o 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 Legenda Adriana Zanotto